O João Bai é um grande amigo, um grande artista, um apresentador de sessão e sobretudo um homem que ama o teatro. Ele, da ponta dos cabelos à unha dos pés, é teatro e fez aqui grandes interpretações nesta casa e é sempre um grande prazer, uma honra de o homenagear agora com uma cadeira na plateia da orquestra do Teatro Coliteama. O João, felizmente, tem tido algumas bem merecidas homenagens e esta vai ser mais uma que ele tanto merece. O João é um homem do palco, é um homem que faz muita coisa no palco e o Coliteama está intimamente ligado a ele e relacionado com ele. Ele passou tanto por este palco do Coliteama que era óbvio que essa eternidade que lhe vai ser dada neste teatro faz todo o sentido. Ele basta entrar no palco que está ao colo de todos os marcadores. Continuo cada vez mais a conhecer cada vez mais o João e cada vez mais a adorá-lo. Aquilo que nós vemos, que as pessoas veem na televisão, é o João na sua privacidade enquanto pessoa. É fantástico. Extremamente apologista de que as homenagens se devem fazer em vida, cada vez mais. E não somente aos atores conforme vão andando na idade. O João já merecia esta homenagem há muito tempo. É um orgulho para si poder estar aqui hoje. Completamente estou, com muito carinho, muita dedicação e uma estima muito grande que tenho por este nosso grande artista, que é o João Baiano. Até as crianças que não agradecem todos os dias, quiseram recover o João Baiano, está até ao final. O Filipe La Féria é indiscutivelmente, indubitavelmente um dos maiores valores da nossa cultura. Tem sido um grande professor para mim e continua a ser a minha grande inspiração. E esta distinção, vir das mãos dele e de toda a companhia do Politiama, é ainda mais um incentivo, embora também com alguma responsabilidade. Eu que nos anos 90, com uma grande equipa, com o Filipe La Féria, reinaugurámos ou recuperámos esta sala para o teatro. Trinta anos depois, continuar aqui e receber este prémio, esta homenagem, que eu guardarei sempre no meu coração. E agora, o meu nome ficará ali para sempre, naquela cadeirinha e, pelo menos, alguém sempre que se sentar ali vai se lembrar de mim. Eterno foi este momento que aconteceu hoje aqui no Teatro Político.